Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira dos joguitos grátis, aí temos jogos grátis para o computador e algumas pequenas demos que podem ser interessantes, talvez, para aí os consoles, tá? Então, vamos falar aí dos joguitos grátis. Se você quiser concorrer a um PS5, um Series X, para participar, acesse o meu link na descrição, leia as regras com atenção, só participe se você realmente for confirmar sua participação. Sexta-feira maravilhosa, né? Capitulozito de One Piece, acho que essa semana tem. Então, puxa aquele banquinho aqui do nosso lado e vambora ver os joguinhos grátis. Começando lá na Steam, temos um joguinho chamado Orbital, mas para você jogar, para você ganhar aqui dele, na verdade, tem um site que a empresa está fazendo, eu vou deixar o link na descrição, mas para isso você precisa baixar um outro jogo da minha empresa, na verdade, e jogar ali por 20 minutinhos. Pode deixar aberto por 20 minutos, tá? Então, você vai basicamente pegar dois jogos grátis. Um que já é grátis, né? Que é o Mars, que é um jogo de tiro terceira pessoa, que se passa no universo fictício ali, sci-fi, papaplepas. E aí, você jogando esses dois minutinhos aí, você já pode pegar lá, né? Entrar no site, que aí eles vão te mandar para um e-mail, em breve, aqui, para você ativar o outro jogo, que é o Orbital. O Orbital aí é um jogo mais arcade, onde você tem que proteger a Terra de ameaças. Eu não joguei, mas eu fiquei cativado por esse jogo, eu gosto dessas paradas de universo para caramba, né? Então, eu achei interessante, né? Então, você tem que proteger ali a Terra, para você ter toda a questão, como diz o nome, as orbitazinhas das coisas. Então, ao mesmo tempo que você aprende um pouquinho, né? Embora ele é um pouco arcade, menos realista, conforme você aprende um pouquinho, você joga também. Então, esses dois jogos aí, né? Estão 0800, o Orbital, no caso, ele era pago, né? Então, você vai conseguir ele de graça agora. E são esses dois joguinhos aí, abrindo a Steam, para vocês poderem pegar felizinho e alegria de viver. Outro jogo gratuito aí, que ele já apareceu uma vez aqui no canal, ele voltou a ficar 0800 de novo, agora lá pela Indie Gala, tá? O link vai ficar aí também na description para vocês. E aqui conta a história da jovem Helena, né? Que ela embarca numa jornada para achar o seu pai que está sumido, né? E aí, ela entra nessa mansão e o jogo tem mais ou menos uma mecânica de que ele é plataforma na investigação, tem história e que você pode projetar o seu espírito, o espírito da personagem aí, uma espécie de outro plano, tal, e aí você usar esse espírito para resolver alguns puzzles e coisas que o personagem normalmente não alcançam, tá? É um jogo interessante, ele tem uma arte bonita, né? Se for ver o desenho dos personagens e tal, é tudo bem bonitinho. É um jogo que pode ser interessante aí, que também está de gracita para você pegar aí, pegando assim como o jogo da Steam também, que eu esqueci de mencionar, ele fica com você para sempre, beleza? No caso do Indie Gala, não é ativável na Steam. Indo para a Epic Games, temos dois jogos muito bons de graça, que se você não pegou ainda, eu recomendo. E é um daqueles joguinhos que vale a pena você pegar, mesmo que você não tenha um PC. Não é um PC bom ou algo do tipo, você não sabe do futuro, deixa lá na sua conta. Embora os jogos aqui são bem leves, tá? Que o primeiro é o Horizon Chase Turbo, que lembra muito ali os jogos de corrida antigo, principalmente o Top Gear. Vou até deixar a trilha sonora de fundo aqui no vídeo, que Top Gear tem uma das trilhas sonoras mais maravilhosas do mundo. E aqui ele junta toda essa nostalgia dos anos 80, dos anos 90, dos jogos de corrida. E é muito legal, com uma cara mais atualizada, obviamente, mas com gráficos bonitinhos até. E é um jogo devidamente leve, talvez roja dependendo do PC aí. Tranquilo, você pode jogar em tela dividida ele. Inclusive, tem uma boa trilha sonora, tem gráficos bonitinhos, é um jogo pomposo. Então, vale a pena aí pegar, deixar na biblioteca pra um dia você jogar se você não puder jogar agora. Porque é um daqueles jogos legais e foi feito pros brasileiros ainda. É um excelente game aí, você vai ter economizando quase 50 reais. E pra relembrar também os clássicos, assim como o jogo Horizon que a gente falou. A gente tem o Sonic Mania, que embora ele tenha sido lançado em 2017, ele não é um jogo pesado. Isso porque ele é um jogo que volta, foi pra comemorar o 25º aniversário do Sonic. Então, ele volta lá nos jogos clássicos da franquia. Então, você vai ter gráficos ainda do Genesis lá. E que é bonito pra caramba, né? Só que aqui, foi muitas coisas que foram totalmente remodeladas. Remodelaram leves antigos, adicionaram coisas novas no jogo. Inclusive, uma coisa bem interessante foi que o desenvolvimento desse jogo foi com um cara, um membro, que criou uma modificação pra ROM do Sonic na comunidade. Então, foi um cara que já fez jogos de fãs ali, voltado pro Sonic. Isso que era legal muitas empresas fazer. Tem uns caras que fazem um trabalho de fãs incrível. E, não à toa, o Sonic Mania, ele foi extremamente bem recebido pelo público e pelos fãs. A galera gosta muito, considerando esse daí. Em muitos lugares, você vai ver como um dos melhores jogos do Sonic, cara. Então, realmente, vale bem a pena. É um jogo muito divertido. Eu joguei ele, na época, no Playstation. E, agora, a gente tem aqui, na Epic, também. Cara, roda em qualquer torradeirazinha. Eu acredito, é bem levinho o jogo. Então, pegue que vale a pena, meus amigos. Portanto, então, esses dois jogos aí da Epic, vocês têm aí até quinta-feira que vem pra pegar, tá bom? Não esqueçam, até uma hora da tarde. Então, pega logo. E, né, como sempre, às vezes, eles dão o preview do próximo jogo. E um desses jogos que vai entrar semana que vem, a partir de quinta-feira, é o The Spectrum Retreat. Um jogo mais fraquinho, desconhecido, né? Não sei se é bom, porque eu nunca joguei. Mas, particularmente, pelo que eu pude perceber, é um joguinho em meio de walking simulator, né? Que você vai andar e resolver puzzles, basicamente. Então, você vai entrar numa estadia, num hotel, um hotel misterioso. E você vai solucionar, enquanto você anda e explora esse local misterioso aí. Você vai solucionando aí, quebra-cabeças, né? E descobre razão por que você tá ali. É um jogo bem orientado, pelo visto, ali, a história, raciocínio, né? Falam que é um jogo de primeira pessoa, com, aí, bem desafiador, né? No nível de puzzles. Então, pra quem gosta desse tipo de jogo, pode ser bem interessante. É um jogo mais simplesinho aí, mas que pode ter o seu charme, né? Então, esse daí é o jogo que vai entrar na semana que vem, lá na Epic Games, beleza? Então, esses daí são os joguinhos da Epic. Esses dois aí estão muito bons, aí, os dois primeiros que a gente falou. Indo agora pros consoles, nós temos aí duas demositas, né? Que tem até bastante tempo pra você jogar e brincar. Uma delas é uma demo que eu acho boa até, assim, pra você... Se você gosta de jogo de futebol. Porque, tipo, você vai ter até o dia 8 pra jogar. Que é pra testar online do novo PES 2022. 22, 21, você sempre confunda. Enfim, aí você vai poder testar ele aí online. Não vai ter todas as coisas, as features aí do jogo e tal. Mas eu acho que pra jogar um joguinho de futebol online até o dia 8, dá pra brincar, eu acho. Eu não sei, eu não sou muito bom de jogo de futebol. Talvez funcione, né? Então, ele vai estar aí disponível gratuitamente pra você poder jogar, né? Durante essa semana, uma semana, né? Um pouco mais de uma semana, na real. Quase duas. E, na verdade, se você procurar por PES lá, você não vai achar. Então, você procura por esse nome que eu vou deixar aí embaixo. Que é New Football Game Online Performance Test. É esse nomezinho aí maravilhoso. E aí, você vai poder jogar ele. Tá por esse nome, você tem que procurar. Ele tá no Playstation e no Xbox, tá? Então, nesses dois aí, procura por esse nome que você vai achar lá. E você vai poder baixar e jogar durante este período, tá? Outro jogo bem interessante agora, a demo, que é o New The World Ends With You. Esse jogo, eu joguei um pouquinho dele lá no DS, né? Que ele usava bastante a canetinha do DS, inclusive. Era um jogo 2D, bem interessante. Tem uma historinha legal, né? De ação, né? E aí, agora vai ter essa nova versão aí, que é o New The World Ends With You. Então, você vai poder testar ele aí, dessa vez no Playstation. Eu não tenho certeza se tá no Switch também, que ele vai lançar pro Play e pro Switch. Eu não sei se ele vai ter demo no Switch também. Vale dar uma olhada aí, você que tem, tá? Então, ele vai ficar aí de graça, só que aqui é só o fim de semana. Aí, você vai poder jogar o jogo, um pouquinho dele aí, testar. Agora, ele tá com gráficos novos. Então, ele tá, diferente do antecessor, que era 2D, ele tá totalmente 3D agora aqui. Bem mais adaptado pra nova geração. Tem músicas muito interessantes nesse jogo. A forma de contar história é interessante, meio ali, estilo quadrinhos. Eu vou até ver se eu pego no DS pra jogar, antes de eu jogar esse aqui. Que pode ser bem interessante. Então, esse daí vai estar aí gratuitamente a demonstração dele pra você jogar. E pode ser uma pedida interessante. Muita gente não conhece o jogo, né? Pode ser legal pra conhecer ele agora aí. Então, guys, esses aqui são os joguitos que estão 0800. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi uma semana muito grande, assim. Pro PC foi melhor, como quase sempre, né? Infelizmente. Mas é isso aí, né? É isso aí que nós temos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui!